O Marco Turrini vai passar exercícios para você aeróbico, mas com obstáculos. Lógico, vamos dificultar um pouquinho essa atividade física, né? Boa tarde, Marco! Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta! É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje, a Paula e a Priscila vão nos ajudar numa aula muito gostosa, usando obstáculos e steps que você pode usar um degrau na sua casa. Vamos ver como é que fica? Nesse primeiro exercício é apenas corrida e um salto simples. Você vai correr quatro tempos e saltar o obstáculo para a esquerda e depois para a direita. Vamos lá, Paula! Vai lá! Um, dois, três, quatro, saltou! Isso! Mantenha o ritmo, o braço da corrida e vambora! Vamos aumentar um pouquinho a intensidade. Você vai fazer os quatro tempos, vai saltar e vai fazer dois polichinelos. Vamos lá, Priscila! Correu! Quatro! Saltou! Salta de novo! Quatro! Dois polichinelos! Um, dois! Muito bom! De novo! Correu! Isso! Muito bom! Agora, um pouquinho mais de intensidade. A Paula vai correr quatro tempos, saltar, voltar e fazer um burpee. Vamos ver? Vai, Paulinha! Quatro! Quatro novamente. Agora o burpee. Saltou, para trás, subiu de novo. Correu? Muito bom! Faça sempre no seu ritmo, hein? Não precisa ser muito acelerado. A Priscila vai nos mostrar uma combinação de corrida, salto e agachamento. Vamos lá, Priscila! Correu quatro. Saltou, agacha, levanta, gira de novo. Correu, muito bom! Saltou, agachou, isso! Caia sempre fazendo molinha no joelho, igual a Priscila está fazendo, para não ocorrer nenhum tipo de lesão. Vamos lá, correu quatro, saltou, agachou. Muito bom! De novo! Usa sempre o braço da corrida, igual ela está fazendo. Bracinho para frente, quando você agacha. Muito bom! Mais uma! Agora nós vamos fazer um exercício de fortalecimento de pernas e glúteos. Vai passar sobre o estepe, fazer dois agachamentos, levantar e ir para o outro lado e voltar. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, meninas! Passou! Um, dois! Um, dois! Passou! Voltou! Um, dois! Isso! Muito bom! Do outro lado! Muito bom, pessoal! Agora nós vamos utilizar o estepe, nesse caso aqui. Porém, na sua casa você pode utilizar qualquer degrau que você tenha lá. Não importa a altura, tá bom? Ela vai correr quatro tempos, saltar e fazer um agachamento. Vamos lá, Paula! Correu! Saltou, agachou, voltou. Isso! Novamente! Isso! Muito bem! Mantenha a postura quando você corre. Agacha! Isso! Força bem o agachamento. Vamos lá! Muito bom! De novo! Correu quatro tempos, saltou, agachou. Muito bom! Agora a Priscila vai fazer um movimento de agachamento. Ele é muito explosivo. Vamos lá, Priscila! Saltou, agachou. Isso! Novamente! Dois! Isso! Quando você cai, faz molinha no joelho para evitar qualquer tipo de lesão. Contrai o abdômen. Quando você salta, mantém a postura, ombro alto. Exercício é ótimo! Ele é cardiorrespiratório, fortalece pernas e bumbum. Agora a Paula vai fazer um exercício aeróbico de coordenação motor e fortalecimento das pernas. São dois agachamentos, um salto lateral. Vamos lá, Paula! Agachou, um, dois, saltou. Isso! Salto bem alto quando você pular. Isso! Levanta o corpo todo. Muito bom! Levanta o corpo. Isso! Agora nós vamos fazer um exercício de altíssima intensidade. Ela vai correr quatro tempos, fazer o burpe, saltar em cima do step e voltar na corrida. Vamos ver? Priscila, correu! Mão no step, burpe, saltou. Retorna na corrida. Muito bom! Um, dois, três, quatro. Mãozinha. Saltou. Agachamento. Boa! Voltou na corrida. Vamos lá, pessoal! Quando você já estiver bem treinado, um exercício de altíssima intensidade e coordenação motora. Olha só! Corrida. Dois, três, quatro. Burpe. Salta. Agachamento. Correu! Burpe. Saltou. De novo! Muito bem, pessoal! Vocês viram que apenas com um obstáculo e um step ou um degrau, você pode fazer um treino muito forte, que vai melhorar o seu cardiorrespiratório, sua saúde e vai aumentar a sua imunidade. Maita, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau!